A Expo Londrina, um dos maiores eventos agropecuários da América Latina, movimentou o mercado no Brasil. A feira, que terminou nesse domingo em Londrina, no Paraná, reuniu toda a cadeia do agro num só lugar, promovendo oportunidades de negócio. Na última sexta, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, visitaram o Parque de Exposições. Depois de dois anos, visitantes e expositores puderam voltar aos 400 mil metros quadrados do Parque Governador Neibraga para a Expo Londrina 2022. É a maior festa popular da região, uma oportunidade para a realização de negócios, a apresentação de lançamentos de produtos e serviços, competições e inovações tecnológicas. Eu vim dar uma olhada aqui nos cabritos e no gado, no maquinário. Se Deus quiser ver se der tudo certo, nós fazemos negócios. Sou de Belo Horizonte, primeira vez eu estou achando uma exposição maravilhosa. Dizem que é uma exposição famosa da América Latina, então assim, está sendo fantástico. Nos diversos estandes, também há animais em exposição, leilões e venda de produtos de pequenos comerciantes. Eles oferecem desde roupas e flores a produtos alimentícios. Uma das novidades deste ano é a Arena Games, onde os visitantes podem testar diversos equipamentos e se divertir. A feira está linda, depois de dois anos sem feira também, foi muito bom. Os criadores estão gostando bastante, o público também. Muitos negócios, também é uma feira muito boa para o criador e para quem está procurando genética de qualidade aqui ao lugar. A Expo Londrina também é espaço para debates técnicos. No painel Embrapa Soja, desta semana, o tema foi o uso racional de fertilizantes em tempos de crise. O Brasil importa grande parte dos fertilizantes usados na produção agrícola. E segundo o Plano Nacional de Fertilizantes, lançado pelo governo federal em março, a meta é reduzir a dependência de importações de 85% para 45% até 2050. Na noite de sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Agricultura, Marcos Montes, participaram do evento. Eles acompanharam o rodeio de touros. A pandemia, uma guerra lá fora, uma crise, uma falta de água enorme, de água e de água e de água e de água também. Mas estamos vencendo este novo saco.